Música Nosso canal tem uma série que chama Personalidades Políticas. Este ano, ano de eleição, a gente está realizando uma série de entrevistas com as Personalidades Políticas que foram vencedoras. Então estamos aqui com o Manuel Vasconcelos, que é um dos ex-prefeitos reeleitos aqui da cidade de Tenoros. Então, Manuel, antes da gente falar da sua trajetória política, eu gostaria de falar da trajetória de vida do Manuel Vasconcelos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário onde você está nos escutando neste momento, aí sentado no seu sofá, né, então, fica aqui feliz por essa entrevista com o seu Elias, sua equipe, através do seu canal. Meu nome é Manuel Vasconcelos, sou da cidade de Tenoros, a cidade de Pacata, uma cidade acolhedora, onde me criei na zona rural, essa é a ponta da serra, onde a gente deu os primeiros passos. Então, em 2012, fui convidado, seu Elias, para ser candidato pela primeira vez pelo partido 55, que era PSB, PSD, saudoso Romulo Gouveia, e naquele momento não sabia nem o que era política, sabia nem por onde começar, mas já se iniciava já também como pequeno empresário daquela época, já começava a dar meus primeiros passos, já gerava emprego e renda para o município, e assim adentrei, né, mas aprendi uma coisa, e a gente sempre tem que olhar pelas pessoas, pelas pessoas que realmente necessitem e precisam. Hoje, sou pai de família, dois filhos, né, e Arthur e Manuela, e hoje estou seguindo na trajetória, mais uma vez, né, reeleito, graças ao meu bom Deus e ao povo de Tenoros, para que se Deus quiser conduzir por mais quatro anos, um projeto com mais trabalho e dedicação ao nosso povo. Voltando um pouco no tempo, lá para a zona rural onde você nasceu, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é, o pessoal conhece ele por Ramin, Raimundo de Jaume de Vasconcelos e Dona Maria, né, Dona Maria das Neves, conhecido por Maria Pequena, então são as pessoas, pessoas humildes, carentes, nós somos de famílias carentes, famílias humildes, né, família pobre, mas sempre trabalhamos para correr atrás do que a gente sempre quis, e graças a Deus já alcançamos o que realmente a gente tem, mas tudo devido ao nosso trabalho, que eu tiro o meu chapéu para o meu pai e para a minha mãe, que são pais de nove filhos, e naquela época era muito difícil, como vocês sabem, manter hoje uma casa, né, então você ser uma renda, ser um emprego fixo, dependia só do dia a dia e das diárias que apareciam, então, hoje eu tiro o meu chapéu para ele, porque realmente criou nove filhos, com dignidade, e sem precisar mexer com A ou com B, para conseguir sustentar todos os seus filhos, e hoje a gente vê, e todos, né, vivem bem, mas por conta da trajetória do meu pai e da minha mãe. A atividade do seu pai, de sua mãe, era a agricultura? É, sempre foi a agricultura, né, a gente hoje, nossa região é rica em mineração, meu pai tanto trabalhava na agricultura, como no garimpo, então, assim, como ele falava, e sempre dizia, eu sempre tenho que trabalhar mais um pouco para tentar conseguir a beira, a beira era um pedaço de carne, naquela época era muito difícil, né? Era a chave, a beira, a beira de carne. Era a beira de carne. Então, assim, tinha que trabalhar dobrado, porque não era um filho nem dois, era nove, né? Nove, criado. Então, era difícil, mas ele, o seu garrafo, a sua dedicação, hoje está todo novo criado. Graças a Deus. Manoel, Com quantos anos você começou a lidar na zona rural, a trabalhar, a ir para oito, como diz o seu pai? Desde os sete anos de idade, que a gente ia para o roçado, né? A gente ia arrancar, fazer a limpeza do roçado, né, para quando tinha essas primeiras chuvas, a gente pudesse plantar. Mas foi a partir daí, a gente teve um ano que a gente foi para João Pessoa, 97, a gente passou cinco anos lá, e lá meu pai trabalhava num posto de gasolina, e eu me dava muito bem lá com o pessoal lá da, dono do posto, mas também não parava, né? Eu vendia cocada, vendia coxinha, pastel, e eu sempre gostei de trabalhar. Aí, em 2002, a gente retornou de novo para a Tenora. Então, continuamos com a luta, meu pai na agricultura, e eu já comecei a trabalhar no garimpo desde cedo, meus 12, 13 anos, já começava a entrar dentro do garimpo. Então, trabalhar debaixo do chão, como é conhecido pelos tatuos, né? Então, a gente sempre buscou, e graças a Deus, estamos aqui hoje. São nove irmãos, você é o mais velho, o mais novo, do meio, como é? Não, eu sou o mais novo dos homens, né? São dois homens e sete mulheres. Hoje, eu sou um dos mais novos. É um dos mais novos. É. Manuel, e aí você foi, sua atividade, até chegar à política, foi essa aí, do garimpo, da agricultura? A minha atividade, a gente começou dentro da agricultura, trabalhando, né? Mas você sabe que a agricultura hoje no Nordeste é muito sofrida, por conta que hoje a questão, é difícil, é a questão do incentivo. É isso. Então, do campo, hoje a gente vive numa área que, as chuvas são escassas, são poucas. Então, assim, hoje o agricultor aqui da nossa região, ele só planta, colher e, realmente, comer. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, assim, quando ele produz um pouco a mais, quer revender, é muito pouco, é barato, então nem compensa. É isso. Então, assim, ele fica entre ele e sua família. É o que chama de agricultura familiar, né? Isso. Então, a gente começou a entrar dentro do garimpo, eu sempre tive a vontade de trabalhar mais, e eu comecei com a questão da mineração, né? Com a, que nem eles chamam aqui, gangorra, né? Que é um decantamento onde você pega e vai, é, beneficiar a matéria-prima que existe na nossa região. Então, assim, eu comecei aos poucos, junto com o meu irmão, e comecei sócio com ele, fui trabalhando aos poucos. Já por conta própria? Por conta própria. Já viraram empresário aí, né? Foi, por conta própria, mas a dificuldade é enorme, né? A gente tem condição financeira, mas eu acho que quando a gente tem vontade, a gente tem, já tem uma parte, né? É isso. E quando você tem um esforço de realmente correr atrás, não ficar deitado, ou sentado numa cadeira se balançando, né? Porque nada cai do céu. Deus lhe dá oportunidade, lhe dá saúde, e lhe dá o meio, mas você tem que buscar. Então, assim, foi o que eu fiz, e graças a Deus, aos poucos, fui trabalhando, saia de madrugada de carro, chegava de noite. Nesse tempo, eu era solteiro ainda, não era casado, nem tinha filho, mas sempre gostei de trabalhar e buscar, e tentar realizar meus sonhos. Então, assim, fui buscando, fui correndo atrás, hoje, graças a Deus, tenho duas empresas abertas, duas empresas consolidadas. hoje eu vendo tanto para Paraíba, que nem eu vendo também para Pernambuco, e graças a Deus, a gente vem sempre expandindo o nosso negócio. Então, suas empresas começaram ali, já ali com seu irmão, naquela época, você começou buscando a sua independência econômica ali, você foi um cara que sempre teve um foco nisso aí, né? Sim, eu sempre busquei, e assim, nunca fiquei dependendo de Aldeby, eu sempre busquei trabalhar, e sempre corri atrás do que eu tinha vontade de conseguir. Então, assim, eu acho que um sonho de qualquer pessoa, de qualquer menina, é ter uma bicicleta, né? Naquele tempo era muito raro. Eu andava no jumento, que nem o deputado popular, o burro. Então, assim, eu ia para o trabalho. Inclusive, eu já vi uma foto sua no jumento, Isso, eu andava muito, porque nem bicicleta eu tinha. Sim. Mas fui trabalhando, Deus foi abençoando, e a gente foi conseguindo as coisas, no decorrer do dia a dia, e graças a Deus, hoje eu estou em uma empresa consolidada. Graças a Deus. Várias pessoas trabalhando, direto e indiretamente, são mais de 30 pessoas, e isso é importante, porque quando você gera emprego, você gera renda, e a economia do seu município cresce e desenvolve. Então, isso é importante. Então, assim, hoje o que eu tenho, o que eu possuo, não é através da política, mas assim, é através do meu esforço e do meu trabalho. Quando chegou na política, já tinha, né? Você já tinha sua independência. Manoel, nessa sua caminhada, nessa tua trajetória, lá de criança, até onde você chegou, você algum dia sonhou em ser político? Eu vou falar a verdade para o senhor, eu nunca sonhei em ser político. Nunca imaginaria em ser prefeito, ser vereador, e foi por um acaso, né, que me convidaram para entrar na política, e eu aceitei, e assim, gostei. Gostei, e até hoje estou na política, porque através dela, você tem como transformar a vida de muitas pessoas. Ajudar as pessoas, né? Ajudar o seu povo, né, Manoel? Então, assim, você tem como fazer pela sua cidade, e é isso que a gente vem fazendo no dia a dia. Você se candidatou com quantos anos? Eu tinha em base de 22 anos. 22 anos? É, 22 anos era. Você foi vereador, dois mandatos, foi isso? Dois mandatos, em 2012, eu fui o vereador mais votado daquela época, sem saber nem o que era política. Pois é. Então, assim, acho que foi uma surpresa para muitos, porque tinha várias pessoas, naquela época, natas dentro da política, né, e nunca imaginaria que... Com história política, né? Com história, nunca imaginaria que um menino lá da ponta da serra, eu digo menino, que a gente com 22 anos é uma criança, né? É, é isso. Tá aprendendo a caminhar os passos da vida. Então, assim, eu em 2012, comecei a andar, visitar o povo, visitar as famílias, porque cidade pequena, quase todo mundo é família. Isso, é. Batei na porta do Dona Maria de São José, quando eu perguntava, quer o que é aqui, menino? Tem um copo d'água? Um café? Sim. E aí a gente começava a entrar, filho de quem? É neto de fulano? Ah, é da minha família. Tá vendo? Eu chegava, conversava e pedia o voto. Não queria tudo, não, só queria um. E graças a Deus, veio a grande vitória em 2012, o vereador mais votado daquela época. O mais votado, o mais jovem, o mais votado. O mais jovem, o mais votado. E aí você chegou à presidência da Câmara, no mesmo mandato ou no seguinte? Não, já foi no segundo mandato, né? Em 2016, já entrei com um intuito, mas com mais vontade, né? Porque eu sempre trabalhei em prol da nossa cidade, do povo que precisava. Então, assim, em 2016, fui o mais votado de novo. Minha votação dobrou. Então, aumentou mais de 100 votos em cima da votação que eu tive em 2012. Então, foi sinal de um trabalho, de um compromisso em que o povo realmente se identificava com o Manuel Vasconcelos. Então, em 2018, eu já pegava, fazia uma conversa entre os pares da Câmara, onde a gente conversou, dialogou, e eu peguei a presidência, 2019, 2020, o Bienho. e já com o intuito de pegar a Prefeitura Municipal Tenora, né? O projeto de ser prefeito. Você já tinha tomado gosto pela política, você já sentiu, se identifica com a política, né? Com a gestão, com essa coisa de ajudar a população, de melhorar a qualidade de vida do seu povo. Mais ou menos por aí, né? Com certeza, Sueliz. A gente vai trabalhando no dia a dia, a gente vai adquirindo muitas experiências. Experiências boas, onde a gente quer trazer pra dentro do município. Mas você como vereador, não tem como você trazer. Se você tiver uma parceria boa, importante, com o prefeito, tem como ele correr atrás. Então, assim, eu coloquei isso na mente. Agradeço muito a Deus depois ao Porto Tenorense, porque 2020, foi um ano de pandemia, que nem o senhor sabe, vocês estão aí... Foi muito difícil, é isso. E vocês estão aí atrás da tela, sabem que foi muito difícil. Mas naquela época, foi uma votação esplêndula também. A gente teve 1.616 votos. Demos uma maioria de mais de 900 votos no adversário. E graças a Deus, a gente vem trabalhando. Então, de 2020 pra 2023, hoje já estamos no mês 10, a gente vem fazendo um trabalho de transformação. Não só com a nossa cidade, mas também com a população. Eu sei como é. atendimento em todas as áreas, na agricultura, o senhor é prova disso, sabe o que a gente vem fazendo dentro da agricultura de Tenor hoje, que hoje é inspiração para as cidades circunvizinhas. Isso é importante. Com certeza, eu sou agricultor, filho de agricultor, hoje eu sou empresário e também sou prefeito, mas jamais vou esquecer minha raiz. Então, assim, a gente sabe, né, da peleja, do agricultor, né, na questão hoje, de incentivo. Então, assim, eu quando entrei na prefeitura, se existia um trator, um trator velho, desde 94, trator quando começava a trabalhar quebrava. E eu busquei junto com nossos deputados, junto com nossas parcerias, consegui dois tratores novos para o dentro do município em menos de quatro anos. Então, assim, criei a festa do agricultor, onde todos os anos a gente homenageia dois agricultores natos de dentro do município. Isso é importante. Isso é importante. Então, assim, a gente faz o sorteio de brinde. para o homem do campo. Inclusive, eu venho acompanhando, né, já há bastante tempo. Há bastante, desde o início da sua gestão. E o senhor é prova disso. Além de tudo, o incentivo que a gente dá ao criador, através da silagem, onde a gente dá a lona, dá o saco, dá a máquina, dá o funcionário para ajudar o homem do campo a armazenar a ração de qualidade para ter para ser o rebanho no tempo de estiagem. Isso é importante. É importante. E não só isso, dentro da área da saúde, a gente vem transformando, a gente hoje tem um UBS, mas se trabalha que nem um hospital. Hoje a gente tem médico sete dias da semana, fora vários exames que é feito dentro do município, trações, e também aqueles exames específicos que a gente consegue, né, através de nossas parcerias. E isso é importante. Dentro da educação, hoje, nossos jovens que vão para o Enem, vários têm conseguido, né, ir para o IEF, conseguido alcançar notas altas através dos nossos professores, onde é que eu tiro o chapéu para todos, que agora já é dia 15, é o dia internacional do professor. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês que são professor e dizer que eu tiro o meu chapéu para cada um de vocês, porque é através de vocês que se transformam várias pessoas em grandes homens e grandes mulheres. Então, através de vocês é que a gente transforma o mundo, porque a base de tudo é a educação. Com certeza, eu acho que toda classe deve ter seu respeito e também tem que ter seu cuidado. Então, a gente como gestor, a gente sempre tem que buscar o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade. O senhor é prova disso? E assim, quem vem de fora hoje, que entra dentro da nossa cidade, vê que Tenora é uma cidade pequena, mas que parece uma boneca. É isso. Tenora é uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que vem se transformando no dia a dia. E eu posso ter certeza de uma coisa que irei fazer ainda mais, porque sem apenas três anos e dez meses de governo, a gente transformou a história da cidade de Tenora, imagino, com mais quatro anos. Porque assim, hoje eu já tenho conhecimento, hoje eu já tenho os parceiros, hoje eu já sei onde buscar o recurso. Então, pode ter certeza, quero aqui dizer, estender o meu abraço ao povo tenorense, que vocês não vão se arrepender de terem votado com o Manuel Vasconcelos e com o Janinho. Pode ter certeza que irei honrar cada voto que foi depositado no dia 16 de outubro. Então, você olhando para a sua trajetória desses três anos e dez meses, você percebe que fez algo relevante e foi compreendido pela população quando lhe deram novamente a possibilidade de você governar mais quatro anos. Quer dizer, corresponderam a sua expectativa e você correspondeu à deles, eles colocaram você lá e você fez com que eles recolocassem. É mais ou menos isso, né? É, sim, com certeza, eu sempre fui tratado por um povo uma parte daqueles da oposição como liso não ganhava política isso desde da minha trajetória por conta das minhas condições financeiras mas eu tenho uma coisa que eu acho que é importante fundamentar na vida de cada um de nós que é Deus acima de tudo e depois o povo tenorense então eu graças a Deus tenho feito o meu trabalho tenho feito corrida atrás dos projetos e tá aí o povo reconheceu a gente deu quase 800 votos de maioria a gente conseguiu mais uma vez primeiramente a Deus e depois o respeito da população tenorense porque uma maioria dessa não se dá em qualquer um então assim é sinal de um trabalho de um compromisso e de uma pessoa que realmente tem um respeito por o senhor e por a senhora que está em casa e agora você reafirma o seu compromisso é isso? o que você sonha em realizar o que você sonha para este povo de Tenório nesses próximos quatro anos é dar continuidade ao que já fez e melhorar cada dia mais a vida desse povo seria assim? com certeza a gente vamos finalizar os projetos que a gente tem em andamento se Deus quiser daqui para dezembro iremos entregar o Parque Linear que é uma obra que é estruturante vai ser uma área turística não só para Tenório mas para as pessoas que vinham aqui visitar Tenório é uma obra grande impactante uma obra importante que vai gerar lazer, saúde e educação para os tenorenses então não só ela mas também como a creche que hoje está em andamento iremos entregar se Deus quiser daqui para fevereiro temos um ginásio na Comunidade Lagoa que iremos entregar e temos várias obras de pavimentação que estamos em andamento iremos entregar a zona urbana como também na zona rural estamos reorganizando para organizar a questão de perfuração de poços organização de barreiros limpeza de barreiros fazer outros barreiros então isso é importante mas se Deus quiser estamos na luta para atraver a tão sonhada água a adutora para a cidade de Tenore para que o senhor a senhora dona de carro tenha água encanada nas suas torneiras isso sim é um sonho meu que se Deus quiser iremos realizar para a população tenorense como também iremos interligar a cidade de Tenore a São Vicente é outro projeto impactante onde vai viabilizar quem vier de pedra pedra lavada picuí daquela região lá daquela região dali do brejo aqui para o alto sertão então assim vai ter uma economia de 30 a 40 quilômetros para você não passar por solidário então assim Tenore vai dar outro pulo de desenvolvimento isso é importante e é isso que a gente sempre vai buscar melhorias e qualidade de vida cada vez melhor para o nosso povo tenorense então é um sonho seu que é do povo de Tenore viabilizar esse elo do brejo Curio-Mataú Ceridó com Tenore passando por São Vicente Ceridó isso é uma PB então hoje pela estrada de Barro dá 30 quilômetros quando tiver um estudo e tiver realmente um projeto tenho certeza que cai para entre 18 e 20 quilômetros então isso é importante isso é importante porque assim vai gerar uma economia dentro da cidade como também vai gerar uma economia para o cidadão para a cidadã que for fazer um tráfego para Santa Luz vou ter que ir para o Soledade vou para a Paz vou ter que ir para o Soledade então passa por Tenore então vai ter uma economia de mais 30 quilômetros diga aí você economizar 30 quilômetros em termos de combustível e peça do seu carro isso é importante é muito importante Manoel durante esses quatro anos e os próximos que vêm como tem sido a sua relação com o Legislativo local com a Câmara de Vereadores a questão hoje da Câmara Municipal do Legislativo como Executivo sempre tem trabalhado em harmonia isso é importante porque você sabe que se trabalhar sem ser em harmonia só quem perde é a população é o povo mas desde 2021 que a gente vem trabalhando em harmonia Deus quiser já estamos finalizando 2024 graças a Deus todos em harmonia e eu tenho certeza que a partir de 2025 iremos sim continuar com esse projeto de harmonia entre Executivo e Legislativo porque quem ganha com isso não é Manoel não é os vereadores e sim a cidade por completa em termos de parcerias estadual, federal tipo deputados senadores com o ex-federal como é que anda a situação do Tenore nesse cenário? hoje, graças a Deus a gente sempre criou uma parceria boa com o governo do estado e o governo federal então hoje através do governo do estado conseguimos várias obras é uma das mais importantes que eu vejo é a questão da creche porque viabiliza a questão da educação mas também como a Mara Asfalto que hoje transformou a nossa cidade deixou ela com um aspecto de cidade grande isso é importante e várias outras obras que conseguimos através de Chico Mendes um deputado um deputado influente um deputado que realmente tem trabalhado por essa região hoje a gente tem um grupo de quatro prefeitos que hoje trabalham com o Chico Mendes então ele sempre vem vendo essa questão de olhar pelas aqui as cidades próximas como também tem batido na porta do governador onde o governador João Azevedo tem feito muito por Tenore mas não só por Tenore mas também por toda a Paraíba toda a Paraíba então assim eu fico aqui estendo meu abraço ao governador nosso deputado Chico pelo sempre ter aquele olhar especial pela cidade de Tenore como também a questão hoje do governo federal a gente sem parcerias a gente não trabalha porque a gente só sobrevive do FPM a gente não tem uma receita própria então não tem como você viabilizar grandes projetos não tem como você fazer um atendimento maior sem condições financeiras isso é numa prefeitura isso é em uma empresa isso é dentro da sua própria casa a gente só trabalha e faz as coisas com dinheiro e com recursos então assim hoje a gente tem uma parceria muito boa hoje com o Gumota hoje está concorrendo a Câmara dos Deputados tenho certeza que vai conseguir para fortalecer mais a nossa região um cara novo um cara inteligente um cara que realmente é capacitado para assumir aquela vaga e eu tenho certeza que ele vai conseguir porque vai trabalhar ainda mais pela nossa Paraíba e por nossa cidade e a gente vê que ele não trabalha hoje só pela Paraíba mas sim por todo o Nordeste por todo o Brasil porque a gente vê a questão hoje dos parlamentares paraibano hoje lá em Brasília onde é que eu tiro o meu chapéu também para o nosso senador Efraim Filho senador que tem sido destaque em todo o Brasil e tem trabalhado também muito pela Paraíba e não esqueceu de Tenora é um cara que quando a gente liga ele atende e atende o nosso pleito não só ele como também a gente vê que tem outras pessoas lá influentes que hoje estão trabalhando como senador veneziano Daniela uma pessoa que também tem olhado pelo nosso município então assim tem outros deputados federais que a gente sabe então são pessoas que realmente tem feito e tem trabalhado pela Paraíba mas também não tem esquecido da cidade de Tenora muito bem e um prefeito se não busca parceria ele não pode trabalhar né é um gato sem unha né fica difícil porque assim você só vê um recurso todo mês para você pagar folha né pagar fornecedores e as demais necessidades que existem dentro do município então se você não tiver uma parceria se você não for buscar se você não sair dentro da cadeira que você está sentado para ir na secretaria em João Pessoa para ir lá em Brasília no ministério junto dos seus senadores junto dos deputados você não viabiliza nada não consegue nada então assim Tenora hoje vem se transformando Tenora hoje tem conseguido vários projetos vários benefícios mas por conta de um gestor que tem que sair de trás do gabinete e tem batido na porta lá de João Pessoa na Paraíba como também tem ido em Brasília bater na porta dos gabinetes os deputados e senadores da Paraíba para trazer recursos não para o gestor não para os vereadores mas sim para a nossa cidade para o nosso povo Ok Manuel muito bom bate-papo uma conversa boa se você tiver algum tema ainda para abordar pode abordar fica à vontade mas agora eu vou abrir um espaço para você agradecer a população ao seu secretariado aos vereadores a população por ter reconduzido a este cargo tão nobre o cargo mais nobre da sua cidade o filho do agricultor o filho do garimpeiro que aqui está desempenhou esse papel tão bem durante esses quatro anos e agora foi reconduzido pelas mãos do povo de Tenório isso é uma isso é uma benção não é qualquer pessoa que chega a essa função você é um cara privilegiado e abençoado por Deus e por este povo então fica à vontade para fazer suas considerações seus agradecimentos a quem quer que seja que você queira agradecer primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade puxar aqui mais uma vez reeleito pela força do povo e agradecer ao senhor pelo espaço no seu canal sei que o seu canal é um canal hoje que vai em vários lugares não só do Brasil mas também do mundo então assim hoje o senhor vem trazendo várias explanações não só dos prefeitos mas também em todas as áreas principalmente na rural onde o senhor chegava e a gente falava aqui da questão do vaqueiro então a gente sabe o que o senhor vem fazendo no seu trabalho então só quero aqui agradecer a Deus agradecer ao povo tenorense por reconhecer o meu trabalho e confiar e passar para mim a sua confiança então quero dizer a cada um de vocês que honrarei sim o voto de cada um com trabalho com compromisso com projetos e pode ter certeza se nós trabalhamos se nós fizemos em apenas 3 anos e 10 meses de governo pela nossa cidade hoje onde já é reconhecida aqui em toda a região e também na Paraíba mas por conta de um gestor que ele sai do gabinete e bate na porta vai correr atrás e fazer parcerias isso é importante então pode ter certeza que não é janeiro não novembro já é ali estarei sim mais uma vez em Brasília levando pleitos para se Deus quiser conseguir mais recursos mais projetos para a nossa cidade para o nosso povo isso é na área da educação isso é na área da assistência social da agricultura infraestrutura saúde e nas demais áreas que existem no nosso município então pode ter certeza disso que vocês não vão se arrepender de ter reconduzido Manuel Vasconcelos por mais 4 anos fica aqui o meu abraço a cada um de vocês e a você que está aí através da tela que não é do nosso município mas de outras regiões estendo aqui também o meu abraço o meu carinho por você estar sempre acompanhado no canal do seu Elias está sempre se prestigiando e se sinta a vontade pode vir em nosso município vir nos visitar é uma cidade acolhedora é uma cidade que é que nem uma mãe sempre abraça mais um e acolhe então meu abraço paz e luz a cada um de vocês fique na paz de Deus e até a próxima se assim ou se eu não se permitir parabéns obrigado por mais de vocês obrigado meu abraço obrigado meu abraço obrigado meu abraço eu não sei se você tiver que pegar tudo pegar lá se tiver que tomar uma cerveja não pode pegar uma peça pode ir lá pedir lá o meu vai é 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 . 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 São paredes Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.